Ué rapaziada, pra quem tava no último vídeo sabe que eu morri, uhum, morri, morri, pra quem tava no último vídeo aí sabe que eu morri por zumbi lá no hospital né cara, tava tentando procurar algum medicamento, só que não deu tão bom não hein mano, agora eu não sei o que eu vou aprontar não, tem um cara aqui, vamos ver o que esse cara tá aprontando aqui, só não pode confiar demais que esses caras aqui é malandro, eles matam mesmo, boa tarde meu parceiro, só desbravando o mundo aí cara, bora desbravar esse mundo junto aí, Vê se eu aprendo a assar a carne, assar a carne, já sabe já, não sei não cara, vamos lá, me ensina a assar a carne, que eu não sei não, na hora hein, também não sei não amor, é só o que eu sei fazer, até agora só fizeram pra gente, tem não, as pro eficiência é perde né, tem que arrumar, quando você morrer, se perder né, tem que ver como é que faz aí, deve ter que chegar perto aqui e usar né, faltou um esperitinho pra mim, também tem que aprender hein cara, tem tipo uma verduraria aqui rapaziada, opa, tem uma verduraria aqui, dá de vasculhar também, caraca velho, disse eu não sabia não hein, disse eu não sabia não, Nossa tem laranja, cebola e melancia, hum 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 Tem não, eu tinha né, eu faleci Tô mesmo Quero desbravar o mundo cara Precisa de alguém pra me auxiliar nisso É isso, então pronto Valeu meu parceiro Reiniciou o servidor aqui, mas tô entrando rapidão de novo E rapaziada, na hora que eu ia Desbravar o mundo com o cidadão aqui Deu RR, pelo menos ganhou uma mochilinha né Vamos usar Mochilinha, mochilinha Agora não sei se eu espero o cidadão vim Ou já vou desbravando sozinho Mas tem uma lata de lixo aqui Bora ver o que tem né Essas paradas que eu não sei pra que serve Nem pego cara, nem pego que eu não sei nem pra que serve Então não vou encher meu ventre Tem um cara ali ó, será que ele? Opa, e aí meu camarada? E aí meu patrão? Bora dar um rolezão aí O cara aqui muito louco Esse cara corre rápido rapaziada lá Eu hein, tá maluco véi Super poder, super poder rapaziada lá O cara tá lá na frente É doido é Já perdi o cara de vista Tão rápido que ele corre É, perdeu o cara de vista O cara foi simbora E aí o cara ali Ué E aí meu chará E aí meu patrão? Que fala chefe? Rapaz, você corre demais hein É pô, isso aí Rapidão, só tô vendo uma parada no mapa aqui Pra gente poder ir, beleza? Beleza, beleza Rapaz, o cara corre demais hein É doido é Vambora, vambora lá O zumbi lá na frente rapaz Olha O cara para do nada Mano, esse cara aí tá estranho Agora tá indo pra trás O cara é bem louco da cabeça hein Tá, esse cara corre demais hein Véi, cê é doido é Dá de botar tipo os poderzinhos também Tá ligado rapaziada Dá de colocar Ah, nunca que eu vou alcançar esse cara Cê é doido é Nunca, nunca, nunca Olha ele fica lá na frente Tipo esperando Meu Deus cara Preciso arrumar esse poderzinho aí hein Vai salvar Rapaz, eu vou ficar andando com uma eternidade Atrás desse cara hein Com essa coragem minha Rapaz, o cara tá longe Véi Isso que ele deve tá esperando Ou não Acho que ele vai desistir de esperar eu Ixi, olha só Não dá nem de ver ele Tão longe que ele tá Eu acho que ele desceu por aqui hein Eu acho também Tenho certeza não Olha o coelhinho ali no chão O coelhinho Ele foi reto Ai, ai, ai Olha os coelhos na minha frente aqui Nossa, eu matei o bichinho Caraca, véi Matei o bichinho Ah, ele levantou isso eu correndo Matei não, menos mal O cara tá longe hein Olha Eu tô no meio do nada Vou tentar cortar caminho Mas não garanto muita coisa não É rapaziada Porque esse cara aqui Tá longe demais Tô andando é no meio do nato Sim Meio do nada Do nada Do nada mesmo Curiosos, já tô Acho que eu já tô uns 15 minutos Andando aqui já Estou ficando louco já da cabeça Nebri, nanhado Dá de ver nada Ele deve tá tentando ir no Ford Zão Kuto Será? Será que ele é ali na frente? Opa, acho que é ele ali na frente Olha Rapaz Acertei o caminho Pô, meu parceiro Rapaz Você anda demais, mano Você tá louco Tá ligeiro, pô Bora, bora, bora É doido, é Olha lá, rapaziada Ave Maria Olha lá o cara Olha lá o cara Deu fuga Deu fuga Ave Nem cortando o caminho Vou te Você matou o coelhinho, cara Eu vou passar na frente dele, ó Ele não vem atrás de mim Não Vem atrás de mim Ele vai Olha lá ele lá, ó Ele vai me passar Rapaz Nunca que eu aposto Uma corrida postada Que sim É doido Olha o zumbi na frente Olha o zumbi na frente Zumbi militar Será que dá alguma coisa interessante? Opa Zumbi Zumbi Na minha frente Voltando o zumbi lá na frente Gente Voltando o zumbi lá na frente Tô ferrado Vai ficar tudo pra mim desviar E como que eu desvi? Esses zumbi zaiado aqui Nem como, cara Voltando o zumbi Ai, ai, ai Olha só o tanto de zumbi, cara Cadê o cara? Eu nem sei não Onde que ele tá Mano, tomara que aqui tenha Uma coisa boa, hein Loot bom Tomara Eu acho que aqui vai ter Coisa boa, hein, mano Aqui é o forte zão cudo Como se fosse uma base militar Então vai ver Deve ter arma espalhada Bala Algumas paradas aí Aqui não vai Tentar Pegar um trenzinho legal, né Mais importante Pode morrer Olha a minha vida ali Como que tá Se liga Sede Cara, eu tô com sede Vixe Maria Agora, preciso de água Agora que caiu a ficha E agora? Água Preciso de água Preciso de água Ai Ainda caio Pronto Agora, onde que eu acho Água Aqui, meu Deus Cadê o cara? Cadê o cara agora? Tô vendo nada de lixo Aqui ainda Vou invasculhar Tem um... Opa Tem um galpão ali Cadê esse cara, velho? E agora? Cara, eu tô é andando Igual louco aqui Tô me perdendo Cara, eu não tô achando Nenhuma lata de lixo, mano Preciso achar água Ave Maria Cara, será que aqui não tem Lata de lixo? Não é possível Opa Achei Uma primeira do dia Preciso achar uma água Urgentemente, cara Olha lá Água Nossa, cara Salvei minha vida Panela Bateria Não sei pra que serve Mas vou pegar Tem que usar essa água aqui, velho Tava nas últimas já, hein, gente Meu Deus Guardar aquela outra água ali, né? Sou besta Opa Zumbi Cara, aqui deveria ter Mais lata de lixo, hein, velho Deveria Deveria ter bem mais lata de lixo Vou ver aqui dentro, né? Aqui dentro parece ser grande Cara, deveria ter uma moto Sei lá É possível, velho O tamanho desse lugar Não tem uma lata de lixo, cara Tá de sacanagem Não tem, cara Não tem Olha lá, ó Nenhuma lata de lixo Continuar rodeando aqui Mas poderia já achar um helicóptero logo, né? Já era Hum Será que aqui vai ter alguma coisa, cara? Tá foda Tá foda Tá foda Será que é o zumbi aqui que vai dar loot bom, velho? Depois eu vou tentar matar o zumbi Pra ver se eles vão dar o loot bom Às vezes é o zumbi, né? Opa Ué, o zumbi tá com a arma na mão, rapaziada, lá O zumbi com a arma na mão Já morreu Morreu nada Ih, esse aqui tá foda pra morrer, hein? Tá foda pra morrer esse aqui, hein? Ixi Esse é forte Deixa ele levantar Pronto Agora não tem como, né, cara? Bora ver Se essa arma que ele tava na mão Eu pego Ah, já pensou? Será? 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 Pego não Ah, descarregado Chapéu Chapéu e jaqueta eu tenho, cara Chapéu e jaqueta eu tenho É, aparentemente eles dão loot bom até, né, cara? Continuar andando aqui, né? Vai que cola Cara, aqui é muito grande, mano Deveria ter mais lata de lixo Cara, eu me perdi daquele outro cara mesmo, hein? Nunca mais achei ele Olha o zumbi aqui Tem mais zumbi aqui, hein? Não tem só um, não Acho que quando ele tá... Ih, morreu Deixa eu ver aqui rápido Antes que os outros vêm, né? Por eficiência mecânica, certo? Por eficiência de caça, certo? Água, certo? E dinheiro, né, meu parceiro? Vou usar essas Vou usar essa por eficiência não Vou tentar guardar essas por eficiência Não adianta usar agora, ó Cadê o zumbi? Cadê o zumbi? Agora eu quero matar o zumbi, né? E o zumbi com a arma Tá de novo aqui, ó Opa, agora é 3 contra 1 Parece que eles ficam meio bravos, né, rapaziada? Olha lá, ó Opa, tá complicado Tá complicado Mas eu vou acertar Opa Cara, preciso tomar água Vou correr aqui Tem que tomar água Tomar água, senão vou pro saco Já consigo subir aqui em cima Opa, consegui tomar água daqui de cima Uma Rapaz, quase que eu vou pro Belaléu agora, hein? Até como Belaléu Já comeu uma comidinha também, né? No meio do apocalipse zumbi Comeu uma melanciazinha Uma melancia parece uma banga Olha lá, ó Laranja, sei lá que trinquei E voltar a matar o zumbi sem vergonha, né? Cadê eles aqui, ó Opa Mais um Já foi 3 Acho que eu tô infectado, rapaziada, ó Aquela caveirinha lá embaixo Tem um zumbi que tá preso ali, ó Tomara que ele não se escape, né? Senão eu tô ferrado Embalagem, cara Por que serve essa embalagem, velho? Até agora eu não sei Até agora eu não sei, cara Eu fiquei aqui até umas pistolas, tá ligado? Mais arma Aí ia ser top Outra Proeficiência de caça Armamento Chocolate Mochila Motosserra Sapato também Agora eu acho que eu vou voltar, rapaziada Acho que eu vou voltar antes que eu morro, né? Eu vou voltar Tentar voltar, né? Mas é longe, cara Do céu Vou tentar Um carro estragado ali, ó Dá de consertar também Não sei se precisa ter que ir Acho que precisa, hein? Voltando, zumbi arrodeando Ixi, Maria Agora ferrou Vou usar essa por eficiência mecânica aqui Pra ver se consigo arrumar esse caminhão Mas eu tenho quase certeza Precisa ter ferramenta, hein? Aí E agora? Precisa ter ferramenta Não tem ferramenta Não tem ferramenta Ixi, Maria E agora? Vai vazar daqui, rapaz É doido, é? Aí fora Ai, ai, ai Sai pra lá, rapaz Sai pra lá Muito zumbi aqui É doido, é? Isso tem que vir preparado Olha o cara de carro ali, rapaziada Tá de sacanagem Tem um cara de carro ali, cara Agora que eu não vou embora mesmo Vai roubar esse carro Esse cara Se ele ficar moscando Rapaz, tem zumbi até em cima da casa, véi Olha lá Tá maluco Ah, agora eu achei um cara de carro aqui, véi Cadê o cara? Cadê o cara? Ué Eu vi o cara de carro entrando Sou louco? Tô maluco? Tem que saber pra onde ele foi, só Lá vai eu Voltar tudo de novo aqui dentro desse trem Rapaziada, aquela caveirinha minha tá enchendo Mano, não sei o que que é não, hein Tomara que eu não morro quando enche, hein Vé, o cara do carro sumiu, rapaziada Não vi mais não Ah, meu marido, eu preciso de um carro, mano Você é doido, tem como ficar andando de pé aqui, não Eu vi esse cara do carro entrando, rapaziada Mas não sei pra onde ele foi Mas eu vi Tem uma água aqui, né Outra água Dá cara e pau, né Tem que achar esse cara Acabar nem achando, vocês vão ver Minha merda É, o que que eu ia falar? Até esqueci o que eu ia falar, cara Tava querendo voltar lá no observatório, entendeu? Só que ia muito longe, véi Se eu achasse esse cara de carro aqui Nem quero nem pra ele dar uma caroninha, né Já pensou? Caroninha Ser bom demais, hein É, vou correr Não dá, quer dizer, né Porque essa velocidade aqui é complicada O que que aumenta a velocidade? Deixa eu ver Velocidade 1 Sim Opa, agora acho que eu consigo correr um pouquinho mais rápido, hein Vamos ver Opa Tá de sacanagem Tô correndo bem mais rápido Não, um pouquinho não É muito mais rápido É doido? Isso aqui é pela ação, rapaziada Não é possível Pela ação Ah, abandona esse cara Quero saber mais Nego carro, não Esse fio aqui Tem um trem de choque aqui Faz hora também Se tá o choque aqui Pra que que serve, será? Eita, porra Será que dá choque? Vou tentar Dá choque não, rapaziada Lá, ó Dá choque não Ih, rapaz Achei que ia tomar um choque Também não Dá bem, né Queria arrumar esse carro aqui também, né Mas não tem como Não sei arrumar É, já era Vai tomar mais um De morador Ih, morri Hum, cara Eu tava indo embora Cara, que que eu fui cansar Confusão com esse zumbi, cara Pelo amor de Deus Tá de sacanagem Mas isso daí foi bom Foi bom pra gente explorar o Ford Zancudo E ver que lá tem muito recurso, hein Próxima vez a gente vai no Ford Zancudo Mais preparado Com toda certeza, rapaziada Com toda certeza Cara, deu aqui, ó Eu acho que esse vídeo vai tá bom já Pelo tempo Que eu tô explorando esse Ford Zancudo Aqui pelo tempo Que eu andei à toa também Acho que já vai tá da hora Entendeu? Então vocês dêem seu like aí Nesse vídeo Espero o próximo vídeo Que eu acho que a gente vai tá bem mais preparado Agora todo final de vida A gente morre, cara Tá louco É doido, né Fechou, rapaziada É nóis Aquele apoio pra nós aí, hein Aquele apoio pra nós